Você já ouviu falar de uma criatura que transforma suas presas em zumbis vivos? Durante uma expedição na floresta tropical, nos deparamos com um comportamento que parecia saído de um filme de ficção científica. Uma vespa, com precisão, cirúrgica, picava uma barata diretamente no cérebro, controlando seus movimentos e a arrastando para um esconderijo. Lá ela depositava um ovo em seu corpo ainda vivo. A larva nasceria e se alimentaria da barata por dentro, mantendo-a viva até o fim. Essa é a vespa joia. Um dos insetos mais fascinantes e aterrorizantes que já encontramos. Mas o mundo das vespas vai além desse horror. Em algumas espécies, as operárias decidirão quem será a próxima rainha, avaliando comportamentos e sinais químicos. Elas constroem ninhos elaborados com fibras de madeira mastigada, formando estruturas que abrigam colônias inteiras. E não pense que são apenas caçadoras impiedosas. Algumas vespas são polinizadoras eficazes, contribuindo para a reprodução de diversas plantas. Em nossas explorações, aprendemos que as vespas são essenciais para o equilíbrio dos ecossistemas. Elas controlam populações de pragas, polinizam, plantas e reciclam nutrientes. Então, da próxima vez que avistar uma vespa, lembre-se, por trás de sua aparência intimidadora, há um mundo complexo e vital para a natureza.